Faz oito anos que a luta entrou na minha vida e meu objetivo sempre foi lutar. Então eu fui batalhando, treinando, para conseguir a oportunidade de estar crescendo no esporte. Então, quando eu filiei para a Oaco, eu já entrei nos campeonatos e fui convocada para a seleção brasileira e disputei o campeonato brasileiro, consegui me consagrar campeã e o campeonato sul-americano também. E vou dividir, treinar à tarde e no horário à noite, vir estudar. Ah, eu estou ansiosa, né? Porque ter a aula presencial, aquela troca de energia, troca de informação, tanto com os alunos, com os professores, eu acho que vai ser incrível, né? E quem estudou na Unifagoc sempre recomenda, é uma instituição muito conceituada, tanto para pessoas profissionais e quem quer entrar sempre tem esse objetivo de vir para cá. Então, eu tenho muita expectativa aqui. Meu nome é Bárbara Rocha, sou atleta de kickboxing e eu escolhi ser a Unifagoc. Venha você também!